Fala galera, beleza? Uma participação especial hoje no vídeo de review da Herman Miller, essa daqui é a Embodigaming, uma parceria da Herman Miller com a Logitech. Atualmente houve o lançamento de novas cores, mas na época que eu comprei, há mais de um ano atrás, só havia esse tipo de personalização, ou azul ou branco, se eu não me engano. Aí aqui ela vai ter as rodinhas pretas, os detalhes em azul, como eu gosto de azul, eu optei por essa na época. E uma das coisas que o pessoal pediu bastante recentemente, foi para comentar sobre como que ela está após um ano de uso. Também comentar sobre a construção dela, em relação ao tecido, ao excesso de plásticos que ela possui. Então, visualmente aqui, a primeira coisa que a gente nota, quando ela está mais alta, vou até colocar ela mais alta aqui. A gente só pega aqui, agora ela ficou em uma altura boa. Essa mesa aqui, se eu não me engano, ela tem 80 e poucos centímetros de altura. Então, quando os braços dela estão assim, abaixados, então quando está aqui no máximo, acaba que tem um leve atrito entre esse plástico e essa parte aqui da madeira. Aí dá essas manchinhas aqui, deixa eu ver se dá para visualizar bem. Deixa eu olhar do outro lado. Aqui, ó. Aí isso daqui eu passo um paninho úmido, às vezes não adianta. Recentemente, eu passei uma flanelinha com um pouquinho só de WD-40 e sumiu. O plástico voltou a ficar novo. Com relação a essa parte aqui, ela é como se fosse uma espuma com revestimento que não aparenta ser primoroso. Pelo contrário, eu imagino que com os anos, né, o tempo seco, sei lá. Se tomasse sol, eu acho que até racharia. Enfim, por enquanto está bom. Mas eu acho que deveria ser um acabamento melhor. Não digo tecido, mas pelo menos couro aqui. A regulagem, ela se dá somente de altura aqui, aqui na parte, ó. De um lado para o outro. Mais para dentro. Deixa eu colocar do outro lado, né? Então, ela vai ficar nessa posição. Para fazer o ajuste fino, é melhor apertar o botãozinho. Ela também vai ter a regulagem aqui, dessa parte do assento para frente, para trás. Aqui eu acho que está no meio. Chega mais um pouquinho para frente e dá para fazer o recuo. O rodízio das rodinhas é maravilhoso. Não tem nada a reclamar. O sistema relax dela de deitar a cadeira é ótimo. Também é super confortável, macio, né? Essa alavanquinha aqui, ela vai fazer a trava de quanto o sistema relax vai inclinar. Então, aqui está totalmente travado. Aqui a gente vai destravar um pouco. E eu deixo aqui no máximo. Às vezes, na hora de estudar, eu coloco ela travada. E a gente vai ter essa segunda alavanca aqui, que é para enrijecer a parte do encosto. Ou seja, a gente vai conseguir deixar ele um pouco mais... Eu não sei ao certo como que funciona isso. Eu acho que ela vai enrijecer essa parte aqui. E eu vou sentir, né? Quem estiver sentado, vai sentir um apoio lombar um pouco mais presente. Então, travado lá para não ir para trás. E mais o ajuste fino aqui. Sua postura fica exatamente perfeita. O propósito dessa cadeira realmente é a ergonomia. Ergonomia, conforto. Um material de boa qualidade, né? Um tecido... Eu sempre fui adepto a cadeiras de couro. Entretanto, essa daqui... O conforto térmico dela é super agradável. Mas, eu até deixei para mostrar para vocês. Geralmente, quando eu estou jogando videogame, eu estou, sei lá, vendo vídeo. Às vezes, não é todo dia. Mas, acaba que eu como aqui no escritório. Principalmente chocolate. E aí, aqueles grânulos, né? Aqueles farelos de chocolate caem. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ó. Aí, vai dando essas manchinhas. E a gente sabe, né? Que tecido... E sabemos que tecido, ele não pode sofrer uma fricção muito acentuada. Porque, senão, vai arrebitar as fibras. Então, acho que o ideal é passar um pano úmido. Mas, sem ficar esfregando. Eu quero comprar um produto da... Acho que é Vonix. É... Desses produtos automotivos. Que faz a higienização de tecidos mais finos. Para fazer o teste aqui. Quando eu comprar, eu vou trazer para o canal. Para ver se vai clarear. E aqui, também, eu já dei conta de dar uma manchinha. Em relação à parte aqui do encosto. Ó. Cabelo do Theodoro em todo canto. Não tive problema algum. Obviamente, o que vai acumular com o tempo é poeira. Como vocês podem ver aqui, ó. Até deixei do jeito que estava. Não limpei antes do vídeo. É... Para mostrar que, então, acumula bastante poeira aqui e aqui. Nessas... Nessas cavidades que a cadeira tem. E um assunto polêmico. Mas que, sem falar da real, né. Um produto desse valor. Deveria, no mínimo, ter uma construção um pouco mais primorosa. De fato. Eu acho que aqui é... 90% plásticos. Aqui, acredito que seja alumínio. Então, é tecido, plástico e um pouquinho só de alumínio. Porque... Ó. Deixa eu passar o lido aqui. Aqui, as rebarbas, né. O acabamento tá ok. Só que aqui embaixo, a gente já sente. Deixa eu ver se tem um lugar melhorzinho. Nessas quininhas, eu acho que poderia ser um acabamento um pouco melhor. Mas, lógico, a gente não vai ficar passando o dedo aqui, né. Na parte que a gente, eventualmente, tem contato. Tá tudo perfeito. Aqui também, não tem uma aresta, nada que possa machucar. Agora, a parte mais... É... Como eu posso dizer, desagradável. Deixa eu ver. Se diz, eu tava... Aqui, ó. Poderia ser mais acabado essa parte aqui. Essa parte do acabamento. Ela tá um pouco grosseira, áspera. Não com disco valor, né. Porque no... O preço normal dela tá na casa aí dos 15k. Então, o produto nesse valor. Esse valor abusivo, devido a nossa carga tributária. Deveria ser, no mínimo, uma construção melhor. Colocaria um couro aqui. Já que não quer pôr um metal aqui, mas, sei lá. Faz um... Isso daqui é culpa minha, né. Que eu deixo esbarrar ali, mas... Mas, enfim. Poderia ter um ajuste... É... Além dessa posição que a gente já mostrou. Poderia esse apoio aqui, ele fazer igual na... Na Hermann Miller, a... Aeron. E pra esquerda e direita. Poderia ter a opção do comprador, do consumidor, escolher se... Que é 100% tecido. Isso aqui é o assento em couro e o encosto em tecido. Isso aqui é tudo em couro. Essa parte aqui em couro. Então, um outro material. Não é desagradável ao toque. Pelo contrário. Tudo aqui, a gente tem um toque agradável. Mas, olha aqui. Aí fica essa coisa... Parecendo que é coisa safada. Essa parte aqui, a primeira vez que eu tirei a cadeira da caixa. Eu achei que era... Que não ia ser tão confortável, né. Porque, olha só a espessura disso daqui. Só que isso é um projeto de engenharia. São engenheiros, médicos, sei lá, fisioterapeutas. Que pensaram em toda essa estrutura. E que vai resultar, de fato, em conforto. Em ergonomia. Numa melhora na postura. Redução de dor. Principalmente dor na coluna. Dor na lombar. Que eu sempre tive muito. Ainda mais nessas cadeiras comuns. A gente acaba que... Começa a sentar errado. Bagunçar a postura. E aqui não. A gente não vai ter esse problema. Inicialmente, também, eu pensei que sentiria muita falta do encosto de cabeça. Hoje, eu não sinto. Mas, tem uma empresa que a Hermann Miller fez parceria. Que a gente já pode fazer importação. Só que, devido às últimas mudanças tributárias. No que tange a importação. Eu acho que não está compensando comprar nada. Porque eu tentei comprar até um carregador de, sei lá, 240 reais. E não foi autorizado a importação. Então, imagina um acessório da Hermann. Deixa eu levantar aqui. Mostrar a cadeira de longe pra vocês. Olha lá, galera. Calma lá. Ela não parece ser grande. Ela, de fato, nem aparenta. Nem aparenta ser uma cadeira de 15k. Então... Deixa eu sentar nela e colocar na posição mais baixa. Olha a altura que ela fica. Se comparar a dessa poltrona que está aqui do lado. Deixa eu colocar aqui. A altura que fica. E essa daqui, ela é inclinada. Obviamente, não dá pra comparar o conforto, né? Visto que essa daqui foi desenvolvida, né? Com a finalidade de ergonomia. Essa daqui é uma poltrona. Também é ergonômica. Mas eu acho que ela não chega nem perto do conceito da Hermann. Essa daqui é ótima pra colocar aqui de frente o PS5 e jogar. Passar horas jogando. Bem como essa também, né? Que é a finalidade dela. Além de trabalho, estudo, jogo também. Só que, às vezes, pra ficar mais relaxadão, eu venho pra essa. Então, vamos voltar aqui. Aqui. Vou mostrar aqui no detalhe pra vocês. Fala, oi. É incrível, galera. O quanto ela nos abraça quando a gente senta nela. Principalmente essa parte aqui, ó. Olha as molinhas. Ela absorve muito bem quando a gente senta. Não é o ideal, né? Jogar o corpo na hora de sentar. Mas quando a gente tá, tipo assim, chega cansado e joga o corpo, ela absorve. Diferentemente de outras cadeiras. Agora eu vou sentar aqui nela. E eu vou tentar fazer algum barulho. Deixei um negocinho de colocar o pé. Eu sempre deixo um hide ali. Hoje eu passei um... Uma cera aqui no couro. Depois eu vou fazer o vídeo do mousepad da Nordic. Ó. Voltando ao foco. Deixa eu destravar aqui atrás. Um barulho e café. Um barulho e café. Um barulho e café. Agora o rodar dela. E é isso, galera. Eu acho que esse foi o review de acabamento, basicamente, né? Que vocês pediram bastante nos comentários. Vale a pena, depois de um ano de uso? Vale muito a pena no quesito ergonomia, postura, conforto, redução de dores e etc. O ideal seria ela custar menos da metade do que ela é cobrada oficialmente aqui no nosso país. Mas, sem promoção, né? Ela fica nos 15k, com 20% ali na casa dos 12. Lembrando que é um produto premium, até mesmo no mercado americano. Mas lá existe concorrência, existem outras opções. Lá ela tá na casa, não sei se é de 1.600 dólares ou 2.600. Me corrijam aí esse valor. Eu esqueci de olhar antes de fazer o vídeo. Mas a informação principal é... É um produto premium, produto caro, no mercado americano, europeu. Só que, infelizmente, aqui pro Brasil, ela se torna um item de luxo. O que deveria ser um item básico. Principalmente pela questão da ergonomia. Que eu já devo ter falado umas 30 vezes nesse vídeo. Mas, realmente, é o foco dela. A versão normal dela, você vai pagar um pouquinho mais barato. E essa daqui é só um pouquinho de firula, né? Em periquitação, por causa da... Da parceria com a Logitech. Mas, quem puder investir, vai valer a pena. Em quesito conforto, vai valer super a pena. Principalmente na redução das dores nas costas. Então, deixem seu like, galera. Se inscrevam no canal. Comentem aí no vídeo. Depois, vou trazer mais vídeos pra vocês. Um abraço, galera.